Ela só quer encontrar um coração ferido Que também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido tirar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midim com o seu midim Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midim com o seu midim Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Legenda Adriana Zanotto